Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Amados, à medida que continuamos entrando no Portal 2.2, as energias terão um grande impacto em nosso corpo emocional, pois já estamos cruzando o limiar para uma dimensão mais iluminada, na qual qualquer frequência inferior que ainda carregamos não pode coexistir com onde estamos indo. Portanto, a dissolução de sentimentos, energias e outras memórias passadas da alma, enquanto cruzamos este Portal, é, fundamental neste momento. Tudo o que não trouxemos à tona e abraçamos, vai gerar muito sofrimento, pois o corpo não consegue liberar a bagagem emocional, e as frequências mais baixas que ainda permanecem em nossos corações, chorar, soltar do nosso jeito único, sem esquecer o quanto é importante não nos perdermos no processo, e cuidar de nós mesmos, é de suma importância, pois precisamos tirar todas as emoções inferiores que estão presas em nosso corpo emocional, antes podemos continuar expandindo dentro de nossa nova linha do tempo. Este é um momento para trabalharmos a integração, através do resgate da alma, pois somente quando reunimos o que estava fragmentado por dentro, é que podemos começar a abraçar a alegria que está em nossos corações, e esse é o nosso estado natural de ser, durante esse processo, trate-se com o maior respeito, compaixão e amor incondicional, pois programas como culpa, culpa e outros semelhantes apenas o manterão em baixa frequência. O perdão, uma compreensão mais elevada de onde você esteve e onde está agora, pois você não é a mesma pessoa, e as técnicas com as quais você se sente guiado a trabalhar, serão a chave para ajudá-lo a passar de um estado, inferior, de ser para um mais iluminado e alegre. Para nos apoiar na síntese da polaridade, hoje temos Vênus ingressando em peixes. O planeta do amor, em peixes intuitivo e romântico, nos ajudará a trabalhar o amor próprio, que é o primeiro passo para integração, bem como a ter confiança para nos vermos como seres soberanos, abraçando nosso autêntico poder e verdadeira natureza. Para aqueles que já dominam este passo inicial, podem ir além e começar o trabalho de integração com seus parceiros, pois Vênus em peixes faz de nossos reencontros de alma, um espaço para dominar-me relacionamentos iluminados e equilibrados, baseados na igualdade, como ambos os seres estão agora em perfeito equilíbrio, mas e agora estão prontos para criar algo que beneficiará a todos, esta energia está nos apresentando o Portal 2.2, que será uma grande fonte de amor e apoio para aqueles que estão abrindo seus portais de ombro, bem como unificando o seu modelo 12D, pois a unidade será criada em todos os níveis de nós mesmos, não apenas interiormente, e os portais de nossos corpos que estão precisamente conectados às essências feminina e masculina, vamos experimentar uma mudança, maciça, durante este Portal 2.2. A dualidade, os julgamentos e tudo o que cria a separação deve ser removido de nossos corpos mental e emocional, primeiro, caso contrário, essa separação se manifestará em nossos corpos físicos, criando mais dor, doença ou qualquer outra forma que essa energia escolher, para se manifestar no corpo, é também um momento muito criativo, pois nos sentiremos mais sensíveis e com a necessidade de nos conectarmos com o amor universal, incorporando e ancorando a essência amorosa infinita dentro de nós e em nosso planeta, pois também estamos aqui em uma missão global de sermos de assistência, trazendo mais cura e restauração para a Terra. A nossa missão global nunca se separa da nossa missão pessoal de evolução consciente e cura pessoal, pois é precisamente através da autocura que nós também ajudamos a todos. Agora precisamos estar mais unidos do que nunca, nesta transição planetária, ativando nossos corpos de luz e abraçando verdades superiores, para poder ancorar mais luz em nossos corpos e no planeta a Terra, desejo a vocês uma encarnação amorosa, amados. Dentro do amor infinito. Por Natália Alga. Fiquem preenchidos do amor de Deus Pai e Mãe sintam gratidão por tanto amor. Mensagem de Serapis Bei, amados, o raio branco da pureza corta os céus e derrama bênçãos do amor absoluto, sobre toda a emanação de vida porque o amor é vida, vida que flui sobre os santos, sobre pecadores, sobre os que despertam e sobre os que permanecem envoltos, na cegueira espiritual. A vida é este e o raio branco tudo o que toca purifica, tonifica e torna sagrado. Exercitem olhar para que vejam somente o que é perfeito, o que é puro e o que é sagrado, que é a vida verdadeira onde prevalece a verdade, o verbo de Deus Pai Mãe. Faça-se luz, a luz prossegue e transforma tudo numa coisa só. Vocês são filhos da luz, são luz, e o que se transformou em escuridão é um veneno do ódio que a alimentam e que nem percebem o mal, que causa nos seus corpos, e sendo tudo luz, sendo tudo amor absoluto, de onde veio a escuridão, saiam desse estágio pois já está passando da hora de vibrarem a perfeição, de expressarem o que é verdadeiro, sagrado e eterno. A vida terrena, que é falsa, está por um fio e tudo o que não tem o celo do Cristo Cósmico será retirado para que numa outra oportunidade, num outro sistema planetário, possa despertar e reiniciar nova trajetória evolutiva, já que tudo é luz e vida plena. Vejam querendo, ver e ouçam querendo ouvir, esta transição é irreversível, é a purificação sagrada para que tudo seja transformado, como sempre foi desde o princípio. Para a luz brilhar com toda a potência que possui a escuridão, tem que ser dissolvida e se render de joelhos diante da sabedoria suprema, e este dia está próximo. Os seres que escolheram este caminho da sombra sabem, que estão chegando no ponto, final destes tempos. Não vibrem justiça pois ela já está sendo feita, não desejem mal a ninguém pois tudo o que vibram tem o celo registrado nas suas auras. Não é preciso palavras nem pessoas que os defendam ou condenem, não é preciso juiz ou promotor pois tudo está registrado nos seus corpos mental, emocional e físico. Tudo o que semearem terão para colher e tudo o que pedirem ao pai-mãe será concedido, queiram os tesouros do céu pois os da terra nela ficarão. Caminhem enquanto tendes luz, disse um grande instrutor, e para apreciarem a divina luz é preciso conhecer a escuridão e ela se mostra, sem sombras de dúvidas. Dias difíceis se aproximam, a escuridão mostrará, sem sombras de dúvidas, do que é capaz. Não se trata de castigos, punições ou desamor, a única energia que é verdade, é, o amor absoluto. Nós somos amor e luz, o mais não existe exceto nas mentes que não querem acordar. O que os homens e mulheres não conseguem fazer à natureza e os reinos farão, a purificação é uma lei para estes tempos e será cumprida com todo rigor. Seres divinos. Mantenham a calma e a fé acesa no altar de seus corações, alimentem a esperança e vibrem amor, muito amor, envolvendo este planeta é, toda emanação de vida. Se os oceanos jorrarem as águas para fora, louvem a Deus Pai Mãe. Se a terra se partir ao meio, louvem a Deus Pai Mãe. Se os ventos soprarem forte, igualmente louvem aos Criadores de todas as coisas. Se o sol escaldante esquentar a terra saibam que a purificação cumprindo seu papel, e que nada está fora das leis superiores, confiem nas nossas instruções. Eu, Serapis, dei, caminho junto a vocês através do raio branco, purificando seus corpos pois sem essa ajuda, isto seria impossível. Mantenham-se vigilantes, em oração, em união de pensamentos positivos, e deixem de valorizar escuridão sem prestar em atenção no que ela está fazendo, pois isto também se faz necessário. Repitam frases de otimismo, e que este planeta seja a luz. Com o amor de irmão mais velho os, inspiro, os escolto e os guio pois a estrada a partir de agora ficará mais íngreme mas será por poucos dias. Não tenham medo, o planeta inteiro e todo o Brasil está sob a escolta dos exércitos celestes, na supervisão de Arcanjo Miguel, confiem e façam a parte que lhes cabe. Gratidão aos trabalhadores do raio branco. Está feito, por Edna Schoen. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri